Siga no Instagram Diego Divulgações 12 Faca do lado, vou oferecer pra essa danada Ele é da cor do seu batom Quer provar? Então toma Chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando caipiruba Chupa, 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 quer de uva Chupa, chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, quer de uva Chupa, quer de uva Chupa, chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 chupa E as boiadeiras dando rebolada Pedi um drink na barraca do lado Vou oferecer pra essa danada Quem é da cor do teu batom Quer provar? Então toma Chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando rebolada e tomando caipiruba Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando rebolada e tomando caipiruba Forte abraço, as comitivas do Brasil A galera do chapéu Ó o boiadeiro aí Liga no Instagram Diego Divulgações 12 Eu enfrentaria o mundo pra ficar com você Eu comprava um passaporte Se você mora sem Nova York A distância é apenas um detalhe Quando a gente se ama Quando a gente se ama Eu sei você é como um avião sem asa O céu sem as estrelas A fogueira sem brasa A terra sem oceano Abelha sem a flor Exatamente eu sem teu amor Amor infinito São tantas páginas Que não caberia em um livro Amor infinito Quando estou com você Tudo fica mais bonito Eu enfrentaria o mundo Pra ficar com você Eu comprava um passaporte Se você mora sem Nova York A distância é apenas um detalhe A distância é apenas um detalhe Quando a gente se ama Quando a gente se ama Eu sei você é como um avião sem asa O céu sem as estrelas A fogueira sem brasa A terra sem oceano A abelha sem a flor Exatamente eu sem teu amor Amor infinito São tantas páginas Que não caberia em um livro Amor infinito Quando estou com você Tudo fica mais bonito Amor suave em uma frutara chato divino Chato divino e quebrança 돼요, chato divino E me abstenço Você dá uma frutara Que eu tô fixo Cato, minha senha E ínima Para ti Pra dançar piseiro, tequiteiro, pelejeiro, safoneiro Poxa o fone e bota pra pingaçoa É domingão, mas amanhã é seu dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não É domingão, mas amanhã é seu dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não, não aguento não Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não Tá de ressaca, tô nada Ainda tô é bebê Tá de ressaca, tô nada Ainda tô é bebê comigo Forte abraço a minha galera do chapéu As comitivas do Brasil Pra dançar piseiro, tequiteiro, pelejeiro, safoneiro Poxa o fone e bota pra pingaçoa É domingão, mas amanhã é seu dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não É domingão, mas amanhã é seu dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não, não aguento não Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Não aguento não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não Tá de ressaca, tô nada Ainda tô é bebê mesmo Tá de ressaca, tô nada Ainda tô é bebê mesmo Forte abraço a minha galera boa de Minas Gerais Oh, soror do Pra dançar, pra curtir Tira o pé, tira o pé Cê é boiadeiro, soror Polquistano, Brasil Oh, meu Deus, é tanta coisa Bora dançar, bora curtir Bora dançar, bora curtir Só uma galera me convida pra ligar meu som Peço aqui na rança É bom de verdade O povo anima, dança forró à vontade A festa começou e não tem hora pra acabar Ninguém fica parado, todo mundo vai dançar O povo logo grita, o DJ aumenta o som Quanto mais o pancadão, mais nós acha bom Tum, 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 tum do meu somzão Quando o gravo toca, sobe poeira do chão Tum, tum, tum do meu somzão Quando o gravo toca, sobe poeira do chão Tum, tum, tum do meu somzão Quando o gravo toca, sobe poeira do chão Tum, tum, tum do meu somzão Quando o gravo toca, sobe poeira do chão Hoje é sexta-feira, é dia de curtição A galera me convida pra ligar meu som Peço aqui na roça, é bom de verdade O povo animado, dança forró à vontade A festa começou e não tem hora pra acabar Ninguém fica parado, todo mundo vai dançar O povo logo grita, o DJ aumenta o som Quanto mais o pancadão, mais nós acha bom Dum-dum-dum-dum do meu sonzão Quando o gravo toca, sobe poeira do chão Dum-dum-dum do meu sonzão Quando o gravo toca, sobe poeira do chão Dum-dum-dum-dum do meu sonzão Quando o gravo toca, sobe poeira do chão Dum-dum-dum do meu sonzão Quando o gravo toca, sobe poeira do chão Guarra turba, o voy a ver, chegou Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada, posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto, você não vai me esquecer Oh, lá na roça comigo, eu quero você Oh, lá na roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonado, o boiadeiro vai fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonado, o boiadeiro vai fazer Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada, posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto, você não vai me esquecer Oh, lá na roça comigo, eu quero você Oh, lá na roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonado, o boiadeiro vai fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonado, o boiadeiro vai fazer Uou, lá na roça, lá na roça Oh, aí Madrugada fria, estou aqui tão só E nessa agonia Que não tem seu amor Que não tem seu amor E de repente o coração acelerou Minha perna tremeu, a lágrima rolou E o motivo é a ausência desse amor E eu me declarei que estudo por você E no final você só me fez sofrer Mas tem o que desistir e tem o que perder Amor não correspondido Sem ser retribuído É o pior castigo Mas tudo bem, eu desisto Amor não correspondido Sem ser retribuído É o pior castigo Mas tudo bem, eu desisto Parece Manoel Tinha tomado um gol De um esquema pico Eu cheguei no boteco E já vi seu sorriso Você salvou minha noite Ai meu Deus, o que que é isso? É o amor da minha vida Dentro de um vestido Sentei do teu lado Investi pesado Chamou minha cantada de brega Mas sorria da minha conversa Bicho, tô beijado Tô mais apaixonado Há coisas que em todo o boteco Vamos pra um lugar mais discreto Ei, trenza Este vestido é lindo Mas é mais lindo no chão Ei, trenzão A sua boca é linda Mas é linda sem batom Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Vai, sua boneca Vai, ô O boiadeiro chegou Sorou de novo Sentei do teu lado Investi pesado Chamou minha cantada de brega Mas sorria da minha conversa Bicho, tô beijado Tô mais apaixonado Há coisas que em todo o boteco Vamos pra um lugar mais discreto Ei, trenzão Trenzão Este vestido é lindo Mas é mais lindo no chão Ei, trenzão A sua boca é linda Mas é linda sem batom Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Joga pra cima, ator Só razão, só razão, só razão O meu amor por você já não é o mesmo Eu sinto muito em lhe dizer Mas não vou viver em segredo Chegou o meu limite Precisamos conversar Me dê um pouco de atenção Que agora eu vou desabafar Existe um vazio No meu coração Migalhas de amor Não preenche, não Será que você Não está enganada Vivendo infeliz Amor de fachada Agora não vou mais te procurar Tô sem palavras pra me expressar O que eu estou sentindo Eu vou ficar sozinho O que eu mais preciso Você não pode me dar Amor e carinho O meu amor por você já não é o mesmo Eu sinto muito em lhe dizer Mas não vou viver em segredo Chegou o meu limite Precisamos conversar Me dê um pouco de atenção Que agora eu vou desabafar Existe um vazio No meu coração Migalhas de amor Não preenche, não Será que você Não está enganada Vivendo infeliz Amor de fachada Agora não vou mais te procurar Tô sem palavras pra me expressar O que eu estou sentindo Eu vou ficar sozinho O que eu mais preciso Você não pode me dar Amor e carinho Puxa meu parceiro Bato Silva O boiadeiro chegou Sucesso novo Tô dando um salto Me olhando por baixo Falo pra mim Que não gosta de roça Pode me deixar com minha caipiragem Não tenho inveja da cidade grande Estilo musical É sorote ao carreiro Ainda tem um radinho de filha E na frente de casa Ainda tem um carro de bui Uma sopão Numa canga E uma cela E dentro do copão Agora vou mostrar pra ela As máquinas que tá De guardar Oh, 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 oh Patricinha Será que tu sabe Quanto é que os tom doi Oh, 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 oh Patricinha Só nesse currão Ali tem mais de um milhão Oh, 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 oh Patricinha Será que tu sabe Quanto é que os tom doi Oh, 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 oh Patricinha Só nesse currão Ali tem mais de um milhão Uh, uh, uh Vamos dançar, vamos dançar Pode abraçar o Diego Uh, uh Diego Pedrão Estourou de novo Tô dando um salto Me olhando por baixo Falo pra mim Que não gosta de roça Pode me deixar com minha caipiragem Não tenho inveja da cidade grande Meu estilo musical É forote e ao carreiro Ainda tem um radinho de filha E na frente de casa Ainda tem um carro de boi Uma sopão, uma canga e uma cela E dentro do galpão Agora vou mostrar pra ela As máquinas que tá De guardar Oh, 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 oh Patricinha Será que tu sabe Quanto é que os tom doi Oh, 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 oh Patricinha Só nesse currão A letra é mais de um milhão Oh, 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 oh Patricinha Será que tu sabe Quanto é que os tom doi Oh, 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 oh Patricinha Só nesse currão A letra é mais de um milhão Oh, 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 oh Patricinha Será que tu sabe Quanto é que os tom doi Oh, 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 oh Patricinha Só nesse currão A letra é mais de um milhão Oh, 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 oh Patricinha Será que tu sabe Quanto é que os tom doi Oh, 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 oh Patricinha Só nesse currão A letra é mais de um milhão A letra é que o currão Eu não sei quantas tem Meu Deus É tanta coisa Alô, Jeffinho Jeffinho, desce Forte abraço Tamo junto Tchê, tchê, tchê Estou aqui nesse bar bebendo Tentando amenizar o meu sofrimento Minha mulher me deixou Eu já não sei o que fazer A única solução que me restou Foi vim pro bar bebê Pra tentar esquecer E quando essa cachaça passar O que é que eu vou fazer? É como anestesia Quando efeito passa Volta a doer Oh, sofrimento Oh, sofrimento Toma cachaça pra dentro Pra te esquecer Só mesmo bebendo Oh, sofrimento Oh, sofrimento Toma cachaça pra dentro Pra te esquecer Só mesmo bebendo Meu coração tá doendo Vem na pegada do sucesso Tico Carvalho Falando de amor Estou aqui nesse bar bebendo Tentando amenizar o meu sofrimento Minha mulher me deixou Minha mulher me deixou Eu já não sei o que fazer A única solução que me restou Foi vim pro bar bebê Pra tentar esquecer E quando essa cachaça passar O que é que eu vou fazer? É como anestesia Quando efeito passa Volta a doer Oh, sofrimento Oh, sofrimento Toma cachaça pra dentro Pra te esquecer Só mesmo bebendo Oh, sofrimento Oh, sofrimento Toma cachaça pra dentro Pra te esquecer Só mesmo bebendo Meu coração tá doendo Oh, oh, oh